Então vamos ver aqui, Abelid Pro Ah, muito abraço, mano E aí, gente, tudo é goleza? Então, bom, hoje eu trago um vídeo aqui da nossa série de Minecraft Mod Só que dessa vez com Yor, Yor Eita porra Yor, Yor É isso aí, gente, é isso aí, melhor inglês do mundo Obrigado, Google Chrome Esse mod mesmo, que eu vou chamar carinhosamente Enemies Mod Porque sim, ok? E ele acrescenta algumas coisas novas aqui no nosso mundo Como, por exemplo, o Red Collector O que significa isso aqui? Que eu tenho uma porcentagem de dropar as cabeças dos mobs Ou seja, a cabeça do Wither ou dos outros mobs que você queira, ok? Eu tô no modo Adventure? Ô, gente, gente, gente Ô, Fátima Qual é? Aqui, obrigado, tá, Fátima? Então, gente, ahm... E pra fazer isso, esse... Essa parada aqui, essa coisa gostosa Você vai precisar de simplesmente ferro e stick Só isso O outro é a coisa mais fácil, ok? Então eu vou tentar dropar alguns itens Ahm... Ahm... Do zumbi? Do zumbi ele dropa também Então vamos tentar... Não, vamos pegar bastante aqui Porque eu vou precisar... Ô, tá de noite, né? Deixa eu... Pera aí, emoção Aí, beleza Agora vamos ver se eles vão acabar dropando Eles têm uma porcentagem Não é grande? Não, né? Mas é uma porcentagem legal Pra ver se tu consegue pegar Isso daqui A cabeça do... Das parada Enquanto eu tento pegar Vou mostrar pra vocês outra utilidade desse mod aqui Que são as... As coroas dos mobs, né? Eu vou colocar de zumbi E significa o quê? Que ele não vai te atacar e ele vai te proteger de outros mobs Aqui, ó... Se eu colocar o esqueleto Ele vai acabar protegendo de outro mobs Olha só É só ele começar a me atacar Era pra tu... Ô, budão Budão, aqui Aqui... Ô, Juliana Era pra tu atacar Ô, Juliana Juliana Ah, tem um esqueleto me atacando Tu não vai fazer porra nenhuma É isso? É isso Decidi eu foda-se Esse daqui, esqueleto 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 Passa a boca aí Tá? Esqueleto acabou não me protegendo Mas tudo bem, né? Cusão Tá ok Mas vocês viram que ele não ataca, né? Eita porra Que que é aquilo lá? Ai, é um Enderman Que susto, velho Ó, tem um Creeper ali Já vou mostrar outra utilidade aqui Que é a cabeça Quer dizer, a coroa do Creeper Que está aqui Eu já vou usar ela Deixa eu colocar aqui Eita porra Era pra usar, né? Ô negão E vamos aqui Chega perto desse Creeper Bonitinho E outra utilidade Disso daqui É que se tu bater Ele não vai explodir Mas se tiver um mob Atrás de ti Ele vai explodir Pra te proteger Vamos colocar mais um Creeper aqui Deixa eu pegar mais Um aqui Pra mostrar pra vocês Bem longe O Creeper Ó Vamos colocar ele aqui Ele vai ir atrás do cara Pra matar ele Cês entenderam? É uma coisa mó da hora Esse mod Caso você queira usar ele Vai tá aí na descrição do vídeo Esse mod É um bom mod Pra tu Pra tu usar Com mod pack Outra coisa Que ele tem também Vamos colocar aqui E tem a Do Wither Skeleton Tá? Que é pra o Wither Skeleton Não te atacar E tu usar Juntamente com o Red Collector Ok? E também tem A do Esqueleto Que ele não vai te atacar também Vamos colocar aqui Vamos colocar de noite De novo Deixa eu colocar aqui Deixa eu pegar Alguns esqueletos Aqui Só vou pegar alguns Olha só Ele não vai te atacar Mas se um esqueleto Se um bichinho desse daqui Começar Ele vai atirar nele Tá vendo? Ele vai atirar Pra te proteger Bom É Mas é meio ruimzinho Porque ele é de longa Quer dizer O dano desse bicho aqui Não é tão alto Mas tudo bem É uma coisinha boa Ok Deixa eu colocar esses daqui E vamos pro próximo Que o dos mais importantes Que eu achei Na moral É esse aqui Vamos colocar aqui Esse daqui é o Wither Chest Plate Ah eu não mostrei Como é que se grafita As outras paradas aqui Esse daqui do zumbi Você vai ter que coletar A cabeça do zumbi Com aquele Red Collector E essa daqui também É a mesma coisa Com a do Creeper E a do Wither Skeleton Também é a mesma coisa Ok E depois você vai pra Wither Chest Plate Que eu vou mostrar pra vocês Como é que se faz Você vai precisar de Wither Pearl Ouro, ouro e ferro Ok Então vamos pegar aqui Vamos vestir ela E vamos pegar Sabe o que? Um esqueleto Ok Já tem esqueleto aqui Eita porra Que isso aqui Ah tá 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 Sou eu que estou fazendo Ele tem uma porcentagem De acerto Em ti Se ele acertar O teu chest plate Você vai se Ó Você vai se teletransportar Por nove blocos Então é bom É Mais ou menos Também Porque ele pode acertar Outros locais Do teu corpo Como a tua perna Tua cabeça E dificilmente Ele vai acertar O teu chest plate Certinho Tá vendo? Eu tô bem na frente dele E o cara É meio Tá Ô Juliana Vem cá Tá Vou ficar longe Pra tu tentar acertar Ele não tá acertando Gente Olha Sai bem Ah agora foi É Meio burrinho esse cara Deixa eu pegar aqui Eita Eu me teletransportei sozinho Tá ok Vem cá Agora Pra tentar matar Esse bichão aqui Vamos ver se eu dropo A cabeça dele É Não Não dropei É difícil dropar As cabeças dele Né Mas tudo bem Vamos colocar aqui Dedizinha Vamos realar aqui E o outro Mais da hora Que é esse daqui Spider Twins Não sei falar inglês Então Né Foda-se né Esse daqui Tu vai ter o poder Da aranha No seu mundo Ok Então você pode vir E começar a escalar As parede Nossa mano Eu tô cheio de coisa Olha aquele creeper Sirelepe Vindo ali Eu posso subir A vontade E ele me dá Um mesmo do que Uma bota de diamante Se eu levar dano Ok Então vamos ver aqui É melhor de Pro Ah muito abraço Mas eu vou mostrar pra vocês aqui O dano que ela dá É um dano pequeno Porque é como se fosse Uma de diamante Eu sei que ali Tá só um pinguelo De 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 proteção Mas é como se fosse Uma de diamante Ele vai dar um dano mínimo Era pra ter dado Um dano mínimo Né Tirou Dois Quatro 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 corações e meio Vamos pegar o de O de diamante Pra ver Quantos de dano Ele dá Né Vamos ver aqui Vamos colocar aqui O de diamante Deixa eu tirar Essas coisas aqui Oh Sou burro né gente Eu sei Sou Sou manta Mas tudo bem Ele tirou quatro e meio Daquele ali Vamos agora colocar aqui Será aqui Esse Sirelepe E ok Vamos pular Peraí Deixa eu me realar aqui E ok Vamos pular Como eu pulei É Ele tirou um menos Hein gente Tá de boa Tirou um menos Daquele Daquele lá Que eu uso Né Mas tudo bem E esse daqui É o modpack O modpack O mod E essa seed aqui Muito foda Que eu vou mostrar aqui Pra vocês Eu achei sem querer A barra seed Eu uso Uma seed Chamada Temple Temple né Eu acabei escrevendo Ela errada E acabou não funcionando Mas a seed é essa Caso você queira Usar no seu mundo Cara Ela é muito foda Olha isso aqui Olha essa montanha É muito Muito louca mesmo Se vocês quiserem Gente Eu trago vídeos De série Tipo como se fosse O terceiro vídeo Do dia Ok O mod vai estar aí Na descrição do vídeo Como sempre E eu espero que você Deixe o seu like E um favorito também Não se esqueça de avaliar Esse vídeo Claro Me siga nas redes sociais Que tá aí tudo Na descrição do vídeo E é isso Muito obrigado Por que assistiu até agora Não se esqueça de avaliar o vídeo Fui Tchau